Segundo o levantamento do IBGE, o preço da carne teve aumento de 1,02% nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. A elevação da raça animal, as variações climáticas e o aumento das exportações para a China são fatores que fazem com que esse produto chegue mais caro na mesa dos consumidores. Vamos ver. Dona Helena vende refeições em um mercado público da capital piauiense. Uma renda que está difícil de conseguir, por causa do aumento de preço do principal produto que ela usa para fazer os pratos, a carne. Está muito caro. A gente anda em supermercado e supermercado e todos eles estão iguais ao preço. Não tem baixo nem no supermercado. Eu acho um absurdo. Preciso trabalhar, mas estou achando muito caras as coisas. Segundo o levantamento do IBGE, com base em dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, o preço da carne teve uma elevação média de 1,02% nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Um aumento de preços que os açougues têm que repassar o consumidor. Dois quartos, três quartos de boi. O porco também diminuiu muito também a venda, 50%, e o carneiro também. Todas essas mercadorias, o preço foi lá para cima, quase o dobro. Aí, fora a porcentagem nossa do nosso lucro, a gente dividiu com o cliente, praticamente meio a meio. Porque se a gente aumentar mesmo o valor da mercadoria, a gente não consegue vender. Estes eram produtos que tinham registrado queda de 0,31% em outubro do ano passado e 1,15% em novembro do mesmo ano. Para este economista, as carnes voltam a subir de preços por causa de alguns fatores. Um aumento dos grãos, milho, soja, ração que é utilizada para a alimentação dos animais, um aumento de diversos insumos utilizados em todos os segmentos de produção de carnes e, obviamente, isso impacta no preço final consumidor. Nós temos questões climáticas que têm afetado desde as secas em algumas regiões ou a chuva que tem atrapalhado as condições de pastagem e, obviamente, os produtores têm que utilizar outros mecanismos e aumenta os custos para a produção. Os reajustes de preços também têm como causa o aumento das exportações da carne bovina para a China. O país asiático suspendeu o embargo à carne brasileira que tinha sido decretado em setembro do ano passado por causa do registro de dois casos de mal da vaca louca. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, em janeiro foram exportadas 140,5 mil toneladas de carne para o país asiático, um aumento de 31%. E pela lei da oferta e da procura, quando o país exporta mais um produto, acaba encarecendo o valor no mercado interno. Para piorar, com a inflação de dois dígitos, o poder aquisitivo do trabalhador tem caído mês a mês. E como a carne é um item quase que indispensável na refeição do brasileiro, a saída é buscar outras alternativas. Os frangos e até mesmo os ovos acabam sendo boas opções. Neste mercado público de Teresina, quem vende carne de aves diz que as vendas estão aquecidas. Está vendendo mais o retalho, a coxa, o peito sobre coxa, mas o frango está bem, mais ou menos, varia. Final de semana é o dia que a gente mais vende, é a final de semana. É o dia que é bem consumido o frango. Tem que mudar só os poucos. É a sardinha, é o peixe, é o frango, alguma coisa que não fique só na carne, porque realmente está caro. É a sardinha, é a sardinha, é a sardinha.